Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje vai ser uma ficção em debate e vai ser inspirado em uma discussão que eu estava lendo, de umas pessoas conversando. Eu gostei bastante do debate e, enfim, queria propor a minha opinião ou, assim, conversar um pouco sobre o que eles estavam debatendo. O canal estava debatendo sobre Kimetsu no Yaiba e sobre alguns problemas que a série tem, que a série demonstra. O anime, mesmo o mangá, mas eu não leio o mangá, eu só vi o anime e não terminei. Acho que falta um ou dois episódios para terminar. Mas dá para falar algumas coisas, né? E eu queria falar sobre inconsistência numa obra de ficção. Kimetsu no Yaiba tem muita inconsistência, depende do ângulo que você analisar. ele é um anime de fantasia, então ele dá uma liberdade de plot, de gerência de roteiro, gerência de cadência das coisas, enfim, coisinhas. Mas quando você questiona um anime dentro do ambiente dele, ele não oferece respostas muito conclusivas. Ele é um anime muito, digamos, quando posso falar de explosões, de show, né? Ele é um anime de momento, de personagem, de foco em coisas muito particulares e pontuais. E ele vai atropelando, né? Como eles falaram lá também, acho que concordo, o anime é rápido. Então ele vai atropelando certas coisas e ele não vai desenvolvendo certas coisas que ele poderia desenvolver. É um anime muito imediatista. E aí eu tava pensando, né? Se for analisar Kimetsu no Yaiba no sentido de estrutura, de coesão, de consistência no sentido de mundo, né? A gente pode ser um pouco injusto com o Kimetsu, porque, por exemplo, quando a gente pega outros animes, eu tava até pensando, tipo Naruto, ou mesmo Tokyo Ghoul, outros animes que tem uma construção de mundo onde, por exemplo, os ninjas e os ninjas andam na cidade ninja. Todo mundo conhece os ninjas. O ninja não tem nada de ninja no sentido histórico, né? E ali tem toda uma interação, toda uma estrutura social, todo um modo de interação que é normal os ninjas estarem inseridos na sociedade, fazendo serviços como, pelo menos nas vilas ninjas, todos os serviços públicos, né? De polícia, de manutenção da paz, de manutenção da ordem, administrativo, burocrático, de prefeito como Hokage e tal. Coisas naturais, né? Da função dos ninjas nas vilas ninjas. E também tem as vilas feudais que a gente não sabe direito. Esse é um dos problemas de Naruto, né? Muito explorado o feudalismo, né? Os senhores feudais, a sociedade feudal, tirando os samurais aqui, ou uma vila aqui, uma vila ali, que eles vão, mas... É bem evacuar, então pode ser um problema de uma leitura. O universo Naruto, ele tem umas restrições, né? Que ele só se foca na sociedade ninja, e a sociedade para além dos ninjas, a gente não sabe como é que funciona. Como se fosse toda a sociedade do mundo fosse toda ninja, né? Tá, que tem muita pessoa que não é da profissão ninja dentro da vila. Mas enfim, toda a função administrativa... A vila é controlada pelos ninjas, assim. Nem tem, acho que... Tá, tem cientista, tem empresário, tem não sei o que, não sei o que lá. Mas aparentemente o eixo central, por exemplo, no Naruto são ninjas. No Tokyo Gru tem todo um paralelo legal para fazer com o Kimetsu. Porque também é uma história de demônios, né? Uma história de submundo. Onde o submundo, ele está visível pela sociedade. Tem uma organização governamental específica e especializada em combate a esse tipo de praga. Ou seja, são uma espécie diferente, né? Uma espécie que se alimenta de seres humanos. E existe uma estrutura, uma organização que combate, pesquisa, desenvolve meios de contenção. Até interação, aprisionamento e N coisas. Eu não sou muito por dentro do Tokyo Gru. Também sabe ver os animes. Os animes são muito bons, né? O mangá eu não conheço. Não sei como se desenvolve muito pra frente. Eu também não vi todas as coisas de Tokyo Gru. Mas é legalzinho, assim. Eu não gosto dos personagens do Tokyo Gru. E do desenvolvimento do cenário. O cenário é legal, mas os personagens são uma bosta, eu acho. É isso. Agora, no caso do Kimetsu no Yaiba, os personagens são muito bons. E o cenário é muito ruim. É o contrário do Tokyo Gru. No que sentido? Porque o Tokyo Gru tem que se entender em dois modos. Ele tem que ser separado entre o mundo e o submundo. Pra você ver a consistência dele. A consistência do mundo é simplesmente uma pintura. É um quadro onde você joga os conflitos. Do anime, né? Ou no caso do plot do Kimetsu. E aí o que acontece? Esse é o mundo medieval japonês. Não se sabe a era. Provavelmente não tem armas de fogo. Então é um mundo antes das armas de fogo. Se é que tem a ver isso no mundo de fantasia dela. Não se tem um contato entre os Ghouls e a segurança pública. Ou uma investigação sobre o sumiço das pessoas. O que acontece em Kimetsu é que vira uma espécie de conto de fadas. Tipo uma lenda urbana. Onde os demônios existem. E são um submundo. Tipo um vampiro mesmo. Tipo umas pessoas que... Ah, pode ser que exista isso. Vira tipo um yokai. Pia de línguas. Tipo um yokai. Tipo um ser do submundo que não está dentro da sociedade. E por não estar inserido dentro dos mecanismos sociais. Não existe mecanismos sociais que interajam para com o grupo demoníaco. E a sociedade não tem nenhum tipo de organização. De mediação. De conhecimento. De investigação. De evitar. De defesa. De contra-ataque. Para com esse tipo de ser vivo. Com esse tipo de variação viva. A gente não tem logicamente a história completa. Então tem muita coisa que pode ser desenvolvida. E muitas críticas que podem ser sim invalidadas. Mas no momento. É uma coisa de decisão mesmo. A decisão é forte. A gente tem o mundo. O mundo é simplesmente um pano de fundo. E a gente tem os caçadores de demônios e os demônios. Que é o foco da história. E a história gira em torno disso. Então a gente só trabalha com o submundo. Tanto é que o... Coisa né. O Tangerina. O Tangeron. Ele só... Quando ele começa a história. Ele está no mundo normal. No mundo vivo. Ele tem os medos né. Existe uma lenda de que pessoas são comidas. Não sei o que lá. Por demônios. Ou alguma coisa assim. Os perigos da natureza. Então tem que tomar cuidado para andar sozinho. Para você não ser atacado. E não morrer. Aí todo mundo morre. E ele para de viver num mundo normal. Que seria um mundo onde você está sob risco. Constante. Ele vai para o submundo. Ele vai para o submundo. Que é o mundo onde você tenta aniquilar e eliminar esse risco constante. Para com o mundo. Ou seja. Ele vira um protetor. Um policial. Um servidor público. Em certo sentido também. Não oficial. Porque os caçadores eles também não são... Não tem vínculo com o governo. Aparentemente. Eu pelo menos não vi. Eles têm casas. Estruturas. Prédios. Lugares de treinamento. Mas eu não sei qual o financiamento deles. Porque eles não cobram. Esse é um dos problemas das inconsistências. Eles cobram para matar demônios. Como é que eles têm recurso? Qual o círculo financeiro deles? Quais as relações políticas para com a sociedade? São famílias tradicionais de samurais? São famílias tradicionais de castas da sociedade? Como é que funciona esse esquema de manufatura de arma deles? Técnicas no caso de metalurgia específicas para combater os demônios. Precisando de outra. Tecnologias específicas desenvolvidas no decorrer de muitos, muitos anos. Porque isso em Kimetsu no Yaba é uma história que se passa por muitos, muitos séculos. E ainda é submundo. E os demônios vão lá se alimentando aqui e ali. Enfim, é confuso. E não é bem trabalhado. Aí tem, por exemplo, outras coisas que você pode se questionar. Como é que funciona essas técnicas de respiração? Porque todo mundo consegue ter uma respiração diferente. É uma técnica de espada, não é uma técnica de poder de fogo. Não é porque ela tem uma animação de água, uma animação de fogo, uma animação de eletricidade que muda alguma coisa. É uma técnica de espada. É como se fosse um estilo. Tipo um Itohyu ou alguma coisa assim. Um, sei lá, um Subamega Ash da vida do Sasaki. Mas eu esqueci o nome do estilo dele. Enfim, é uma técnica de espada onde tem um enfeite. E esse enfeite é a animação junto a um elemento, junto a uma... Que os pilares têm, né? Junto a uma personalidade, uma característica. Que se desenvolve junto aos golpes. E junto a uma respiração. Que aí vai ter todo um processo de meditação budista. Para você amplificar os poderes da alma e do corpo. Mas também não é bem explicado. E fica naquele paralelo entre... É físico. É mental. A técnica de espada não tem efeito, de fato, elemental, né? Não tem nada a ver. É só uma ilustração para ficar charmosinho e bonito. Mas na prática é só um golpe. Então é estranho. É estranho. É tipo... Se você quiser trabalhar o submundo, que é as consistências do submundo. As técnicas dos caçadores não são bem trabalhadas. Não é um Hunter x Hunter. Não é um Full Metal. Não é nenhum Naruto. Ou mesmo um Onipice. Entendeu? Que tem uma lógica interna para os poderes. E para toda a dimensão de como esses poderes se manifestam. Ou com as regras que os poderes têm de reger eles e tal. Em que Metsu não tem. Kimetsu é simplão. Entendeu? Pelo anime que mostrou, não tem. Só tem um arco de treinamento meio... É... Chinês mesmo. De arte marcial. Onde você vai para um templo ou vai para uma montanha e treina. E outras coisas inconsistentes. Ah... Tipo a comunicação da organização. Para ela ser uma organização do submundo, ela usa a comunicação por corvos. O Tanjiro nem conhecia o líder da organização. Ele foi aceito por uma carta. Ele ganhou uma espada. Ele foi mandado caçar. Assim... Tipo... Você é um voluntário. É... Vingador. Caçador demônio. Que não conhece nada. Assim... Ele só foi conhecer a estrutura do negócio. Os pilares. E o líder. N episódios depois. E tipo... Ele era meio que um pau mandado. Eu não sei como ele se mantinha, né? Porque eu não sei o pagamento. Essas coisas... Fica confuso. Kimetsu no Yaba não é um anime consistente. Entendeu? Ele não é ruim. Eu não estou falando que ele é ruim. Eu estou falando que ele não é consistente. Porque eu vi. Eu gostei. É divertido. O que ele faz. Ele faz bem. As lutas e tal. E ele é focado em personagens. Como estavam debatendo. Ele é focado no Tangerina. E na... Na irmã dele. Que eu esqueço. Eu esqueci sempre o nome das pessoas. Mas enfim. Ele é focado no drama. E no... Na quest dele. De tentar trazer ela de volta. Para... Para o lado humano, né? Trazer ela de volta para o mundo. E não deixar ela no submundo. E das relações pessoais ali. Entre os caçadores. E entre os caçadores e os demônios. A humanização dos demônios. Porque eles também não são... É... Assim. Porque eles querem. E tem todo um contexto. Para cada demônio. É... Porque eles se tornaram demônios. Como era a vida deles antes. Ser demônios. Ou seja. Toda a transição do mundo para o submundo. Agora. Você pode se perguntar também. E os poderes dos demônios. Tem consistência? Não. Também não tem. Porque não é explicado. É... É... Forçado. Kimetsu. Não é. Se você quiser analisar Kimetsu. De maneira nota. Por nota em Kimetsu. Kimetsu. Fracassa. Então. É um anime. Que... Não é ruim. No sentido de... De impacto. Mas se você pôr... Critério nele. Ele roda. Então. Kimetsu. É um anime. De... Plot ruim. Entendeu? O cenário é ruim. Os personagens são bons. O cenário é ruim. A... O treinamento. O desenvolvimento de... N coisas. É uma bosta. Ponto. Entendeu? Você pega Dr. Stone. Que também é embaçado em algumas coisas. Ou você pega... Outros animes aí. Fantásticos. É... O cenário é mais respeitado. Tipo. Até o... Fire Force. Entendeu? Você tem todo um processo ali. Do porquê. As pessoas tem o poder. Meio forçado. É... Mas tem. Muito forçado também. Dr. Stone. Ou você pega outros animes ali. Dessa temporada. É... Tem forçação de barra. Tem forçação de barra. Tem forçação de barra. Mas ainda tem uma explicação mínima. Em Kimetsu. Até o momento do anime. Não tem muita explicação coesa. É tipo. Ah. Vamos aprender essa técnica. Você faz de tal e tal modo. Pronto. Agora você dominou a técnica de respiração. Agora você corta um pedregulho. Então. É... É bem fantástico. É... Ele força bastante no ponto de fantasia. Então você tem que abstrair. Para engolir. E para gostar do negócio do jeito que é. E não é ruim. Não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo que se for analisar consistência. Não tem consistência. E nem quer ter. E nem pode. Porque não é a proposta. A proposta é ser fantástico. Então... É um anime que exige que você entre em imersão. E aceite o universo. Do anime. Ou do mangá. Eu não sei o mangá. Porque o mangá deve desenvolver mais algumas coisas. Mas é isso. Então... Se você quiser analisar ela de maneira a relação do mundo com o submundo. Não tem elementos para analisar. Ou muito poucos. Os sentidos extrapolados dos personagens centrais. Um ouve muito bem. Um sente cheiro muito bem. Sei lá. Já é... Forçado. É... 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 Puts. É bem forçado. É bem forçado. É muita coisa. Tempo inteiro. Na verdade. Aí tem os caçadores lá. Tem um monte de caçador coadjuvante para lá e para cá. Que... Sabem lá o que acontece com eles. É isso. Kimetsu tem muita inconsistência. Se você quiser que ele tenha inconsistência. Se você fizer pergunta o anime não responde. E aí as pessoas... Ah, mas é o anime da temporada. Não sei o que lá. Não estou dizendo que não seja empolgante. Não estou dizendo que não seja legal. Estou dizendo que... Você tem que desligar algumas coisas para você apreciar a obra. Só isso. E se desligar está tudo bem. Porque... Nossa. Lutas legais. Bacana. Mas é... Essa é a ideia. Telefone tocando. Eu vou parar por aqui. Acho que a ideia é começar um debate. Vocês se debatem. Se vocês quiserem xingar mesmo. Falar as coisas que eu errei. E dar spoiler sobre coisas do anime e do mangá. Não sei. É... É só para dizer que... Por mais que uma obra seja cultuada. E seja interessante. E tenha elementos interessantes. Ela ainda pode ter... Falhar na hora de responder perguntas. E falhar na hora de... De desenvolver coisas que ela poderia desenvolver. E deixar a obra mais substancial. Tipo... Com maior consistência. E a gente está debatendo aqui. Consistência. Coesão? Nem tanto. Até que é coeso algumas coisas. Mas consistência. Para ver o quanto uma obra se torna sólida. Autossuficiente. E responde perguntas. Esse é o ponto. Se a obra responde as perguntas que merecem ser feitas. Não qualquer pergunta também. Porque tem coisa que a obra não vai responder. Qualquer obra vira farinha. Se você perguntar coisa que a obra não dá conta. Porque... É... Demais assim. Você tem que ter uma... Um limite. Para você questionar a obra. Mas... Dentro dos paradigmas de consistência interna da obra. Aquilo que ela está lhe propondo mesmo. E as perguntas que você propõe dentro desses paradigmas. A obra não responder. A obra é problemática. E Kimetsu é problemático. Sinto muito. Mas... Não adianta ser fanboy. Não adianta ser fanboy. É legal? É. As perguntas são legais. É. O conflito é legal? É. O processo é legal? É. Mas... É só isso. É fraco. Anível fraco. Então eu vou em frente aí. E até um próximo vídeo, pessoal.